Imagens impressionantes Um avião de combate a incêndio na Grécia encostou a ponta da asa em uma árvore e caiu logo em seguida Nós vamos mostrar as imagens aqui pra vocês Temos mais dois assuntos neste vídeo José de Seu, sim o ícone da esquerda no Brasil, do PT fez uma declaração bombástica e ela está novamente em evidência no Twitter Olha só José de Seu disse que a facada em Bolsonaro foi um erro nosso O que você... Você vai usar o comentário aí pra poder falar sobre isso O que você entende com a fala de José de Seu? O que ele quis dizer com a facada em Bolsonaro foi um erro nosso? Então, você comenta mais um assunto para o nosso dia Acabou o Twitter Ou melhor, acabou o pintinho, o passarinho que é o ícone, né? Sempre foi o ícone do Twitter A rede social de postagens curtas, de textos curtos que dá o que falar e é válvula de escapes de gente que tem bastante influência como artistas, cantores, políticos mas ela perdeu o passarinho Elon Musk, resolveu eliminar o passarinho do Twitter Agora é uma letra X Inclusive, você que usa computador pode acessar o Twitter apenas digitando X.com Imagina a fortuna que não foi comprar esse domínio aí Mas vamos lá Primeiramente, vamos ver aqui o avião O avião que salvando vidas salvando a natureza tentando conter o incêndio na Grécia e acontece esse fato muito triste Vamos assistir aí E agora a fala de José Dirceu dizendo várias coisas que eu gostaria que vocês comentassem porque eu não sei o que comentar sobre isso Mas dentre elas dizendo que a facada em Bolsonaro foi um erro nosso Assistam e não se esqueçam de comentar e se gostaram do vídeo compartilhe também A adesão ao bolsonarismo foi para nos tirar do poder porque nós íamos ganhar a eleição de 18 Se a Dilma governasse até o final do governo dela e o Lula sendo candidato de 18 nós venceríamos a eleição Aliás, ele venceria em 18 com tudo o que aconteceu ou em liberdade elegeria o Haddad Pode ir Não há como fazer Na história você não pode Mas a possibilidade era grande Podia acontecer qualquer fato como acontece às vezes impedisse isso ou erros nossos como foi a facada Bolsonaro como foi a decisão do Fachin as coisas imprevisíveis na política do Fachin